É lá embaixo, né? Ah, vai pra falar no Google, gente. Era lá embaixo. Não, Google, 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 Google. Ah, velho, eu fiz um ponto. 3, 2, 1, vai. Deixa eu deitar o banheiro. Ué, cadê o banheiro? Ué, cadê o... Ah, é a rua, vocês não entenderam. É um beco, é o banheiro do mundo. É o banheiro, né, mano? É o banheiro do mundo. Ah, eu não sei onde é que é, tá ligado? Caralho, olha lá. É o Brasilian. Você viu? É o Brasilian mesmo, velho. PIZZARIA!